A primeira mostra de viola caipira de Capitólio foi realizada numa parceria da Prefeitura, Secretaria de Turismo e Cultura e Polícia Militar. A programação contou com a feirinha Terra Nossa e muitas modas de viola que encantaram a todos. A minha roça é um símbolo especial, quem está chegando é a Polícia Militar. Durante o evento, a Polícia Militar realizou o lançamento da Rede Integrada de Proteção ao Turismo e Patrulha Rural, conforme explicou o Tenente Abrantes. A Rede Integrada é um programa macro, vamos dizer assim, essa rede só foi instalada em três cidades até hoje, Ouro Preto, Monte Verde e agora vai ser em Capitólio. É um projeto macro, que dentro dele há outras atividades menores, como a criação de grupos de WhatsApp, a identificação dos participantes da rede através de placas de identificação. Os empreendimentos turísticos vão ter essas placas e vão receber a visita da nossa patrulha turística. A Abrantes ressaltou ainda que o trabalho da polícia será integrado e que não haverá prejuízo para nenhum município, no que diz respeito às ações de prevenção e repressão ao crime. De forma alguma, vai ficar defasado. Nós temos um consórcio efetivo, uma integração com a Polícia Militar de Piuí e Capitólio e do Oresópolis também. Para que fossem mais intensivas as atividades da patrulha rural, nós resolvemos fazer esse consórcio e nós temos também em Capitólio a patrulha turística. A maior parte dos atrativos turísticos de Capitólio está na zona rural. Então, acaba que a patrulha turística está integrada com a patrulha rural de uma forma e se complementando uma a outra. Então, pode ficar tranquilo que tanto Piuí, Capitólio e do Oresópolis, a zona rural está bem segura. O militar falou também das recentes atuações da patrulha rural em ocorrências de furtos em propriedades rurais da nossa região. Nós tivemos êxito aí na identificação de uma quadrilha que estava furtando gado na região de Doresópolis. Um pessoal de Iguatama, um pessoal de Bambuí que estava atuando na nossa área e foram identificados por eles. A recuperação de vários implementos agrícolas aqui no município de Capitólio, que a patrulha rural também atuou, atua junto com a comunidade, colhe informação, recentemente foi recuperada uma motocicleta na cidade de Piuí que havia sido furtada na zona rural. E só através de imagens de câmeras cedidas de um morador, um dos moradores da zona rural, a gente logrou êxito aí na localização dessa moto. O tenente Willans, do trio da Patrulha Rural, falou da importância do homem do campo na segurança. O trio Patrulha Rural, ele tem a missão de sensibilizar o homem do campo, o quanto ele é importante nesse processo de segurança rural. E assim a Polícia Militar, ela utiliza a música, a música sertaneja raiz, para levar esse recado. Homem do campo, você é muito importante nesse processo. Viu um trem diferente na roça? Aciona a Polícia Militar. Faça parte das redes protetivas. Isso é muito importante. Então, aí utiliza a Polícia Militar, utiliza a música sertaneja raiz, para fazer essa interlocução com o campo. Minas Gerais é um destino turístico mais procurados no Brasil e Capitólio tem essa urgência. Essa rede de proteção integrada ao turismo também tem a mesma missão, sensibilizar aqueles que operam no turismo, toda a rede de proteção ao turismo, envolvidos no turismo, dessa importância. Durante a cerimônia, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Capitólio, Fábio Júnior, recebeu a primeira placa de identificação de propriedade monitorada e falou da importância da patrulha rural para o homem do campo. Essa rede é um anseio antigo dos produtores rurais de Capitólio, também do pessoal do turismo. Era difícil que as ocorrências fossem atendidas porque a gente não tinha o georreferenciamento das propriedades. Então, muitas vezes, até se conseguir ter esse acesso, ter esse caminho, a ocorrência já tinha passado. Então, essa rede integrada, ela facilita essa localização, a ocorrência é atendida com mais facilidade. Quem está mais próximo faz o atendimento, então, acho que facilita bastante para o produtor rural e também para o empresário do turismo. A mostra de viola continuou com apresentações de artistas regionais e um verdadeiro resgate de nossas origens. A mostra de viola continuou com apresentações de artistas regionais. A mostra de viola continuou com apresentações de artistas regionais. A mostra de viola continuou com apresentações de artistas e artistas regionais. Obrigado.